Será que vai dar conta aqui? O abdômen hipopressivo, acho que não resolve isso aqui. Ô, Verônica, chega aí. Será que resolve? Tem jeito ou não? Pois é, olha só. A gente vai tentar, mas vai dar jeito. Deixa comigo, que a gente vai dar um jeito nesse ali aí. Será que faz milagre? Porque aqui é um milagre, né? Então, aí nós vamos saber daqui a pouco. E aí, galera, tudo certo? Olha só quem está aqui em Blumenau nos visitando, a Verônica Mota. A mulher do abdômen hipopressivo. É assim que os acadêmicos da Educação Física aqui da FURB estavam falando. Ah, vem a prof do abdômen hipopressivo. Da barriga negativa. Da barriga negativa. Os caras estavam em alvoroço. E aí, como é que foi? Já palestrou hoje de manhã, né? Já palestrei de manhã e agora comecinho da noite tem de novo. Ô, legal, legal. Legal, galera aqui, né? É, legal. O pessoal estava bem... Geral participou. Gostei muito. Show. E aqui o treino em foco também. O treino em foco... Ô, vamos lá, ó. Nós vamos dar jeito nisso aí. Nós vamos dar jeito nisso aí. Fiquei com animadinho que dá pra dar jeito. Tá, Verônica. Já vamos pro nosso assunto, né? O abdômen hipopressivo, abdômen negativo. Será que nós resolvemos esse alien do Kaiser? Eu tenho certeza. É? Com certeza. Com certeza. E como é que nós podemos explicar melhor pra galera que nos assiste o que que é... Bom, primeiro, tu já vem trabalhando com isso há algum tempo, né? Sim. A tua área de especialização atual, assim, de investimento profissional tem sido nisso, né? É, o que eu estudo basicamente hoje é o estudo voltado pro hipopressivo. Assoalho pélvico, parede abdominal, diafragma. Hoje o meu estudo é voltado pra isso. Mas antes de eu fazer minha especialização, eu fiz toda ela lá na Espanha. Antes eu já conhecia a técnica através do Arnold. Né? Ele fazia o estômac vácuo, né? Que a gente chama, pra afinar a linha de cintura. E depois que veio, né? É mais, assim, falado e divulgado no Brasil. Conhecido como a técnica da barriga negativa. Que é o abdominal hipopressivo. Que não tem nada a ver com o abdominal convencional. E, Verônica, me parece que hoje... Que há uma certa crítica do próprio Arnold. Eu vi algumas coisas. Eu não sou muito envolvido na área do fisiculturismo. Mas me parece que ele vem criticando modernamente. Porque o abdômen dos fisiculturistas hoje... Me parece que no curso também tu mostrou alguma coisa nesse sentido. Não tá naquele padrão que o Arnold apresentava na época competitiva dele, né? E me parece muito em função dessa questão do estômago vácuo, da técnica, né? Que não é muito executada pelos atuais atletas. Algo no gênero, assim? É isso mesmo. Porque foi assim, na década de 80, os fisiculturistas tinham essa linha de cintura, né? Que eles chamavam V-shape. Que é a linha de cintura, daí o dorsal e o ombro mais largo. Tipo o do cais, assim, mais ou menos. Então, sim. É, mesmo, mesmo. Foi inspirado no tempo. Foi inspirado no tempo. E aí, com o tempo, veio essa onda dos atletas com o abdômen muito dilatado. Por várias questões. Por um treino de força muito exagerado, sem cuidar do transverso, né? Muito abdominal, muita carga, muita comida, dieta muito hipercalórica, né? Então, a gente também tem que levar em consideração isso. E aí, o Arnold fez a crítica. Ele foi postado uma foto de um atleta no palco. E, inclusive, esse atleta, o Roy, ele entrou quase que em depressão, quando ele se viu com aquele abdômen parecendo um barril, né? Um caso de tartaruga, a gente fala. Porque é o percentual baixo de gordura, uma camada fina da pele, abdômen hipertrofiado, mais dilatado. Então, aí a gente começou a buscar. Poxa, pessoal, os atletas têm que buscar a linha de cintura. É um campeonato de estética, é fisiculturismo. Então, é um físico ali esculpido. Então, tem que ter a linha de cintura marcada. E aí, hoje, tem coisa assim de uns dois anos, no máximo, nem tudo isso, um ano e meio, que os atletas voltaram a buscar. Então, todos os profissionais hoje que estão trabalhando com hipopressivo, quase todos atendem algum atleta do fisiculturismo. Porque a arbitragem está preparada para classificar melhor o atleta que tem uma linha de cintura mais fina. E não só no momento que apresenta para o árbitro. Ele é avaliado o tempo inteiro no palco. Você viu, mostrei a foto hoje, eles relaxados ali. Não pode estar com aquela protusão abdominal. Principalmente as meninas, de lado, tem que estar com a barriga bem retinha. Essa é uma questão bem estética, assim, né, Verônica? Bem aplicada, né, e eu imagino que isso venha a se expandir também para a sociedade como um todo. Não só dos atletas no palco, mas as pessoas também procurando ter uma estética abdominal mais adequada também. Imagino que contribua bastante também, não só numa estética, vamos dizer assim, de competitiva profissional, né, que nós estamos falando de fisiculturismo, mas em pessoas normais como nós também podem aplicar a técnica e ter um resultado, esteticamente falando, bem adequado também, né, bem produtivo. Sabe que público também que, assim, abraçou com carinho a técnica às mamães, né, no pós-parto. Então, hoje, a técnica hipopressiva é a que faz a recuperação do pós-parto de forma mais rápida. Não tem nenhuma outra técnica que vai trazer um resultado, né, mais próximo do que a mãe estava antes, de maneira mais rápida. Então, aplicação competitiva, esportiva, competitiva, aplicação estética, pós-gestação, como tu colocaste, e também tem aquela questão também dos idosos ou das atletas, que tu vinha falando pra nós, que é uma aplicação bem de saúde, assim, né? De caso de incontinência urinária. A gente estava conversando, né, um número muito alto de mulheres, principalmente, com incontinência urinária e elas omitem, né, às vezes se você for avaliar, principalmente um homem. Primeiro que não é muito do nosso feitio da educação física, né, perguntar isso. Apesar de que, nos meus cursos, eu passo a avaliação e falo, pessoal, é obrigação perguntar se tem incontinência urinária ou não. Só que a gente não fala, assim, tem incontinência urinária. Fala, olha, durante esforço físico, quando você tosse, quando você espirra, durante uma prova de corrida, num treino, você sente que tem escapes de xixi? Porque é mais suave, entendeu? Aí elas começam a se abrir, mas é um pouco um tabu, eles não contam. Depois que começam a pegar uma intimidade com você, que daí eles começam a se abrir e contar. E esse processo, essa técnica, se faz bem produtivo pra esse público, que tem esse escape do xixi, como tu usa pra tomar um primeiro contato com as pessoas. Exato, porque faz o realinhamento dos órgãos, então aquela bexiga que tá projetada mais pra frente e pra baixo, ela é recolocada e o transverso segura e embaixo o assoalho pélvico dando a sustentação. Então, na verdade, imagine que é uma bexiguinha que ela tá toda protegida. É assim que tem que estar e não sem tônus, né, de você ter que tossir e escapar xixi. Legal. E pra gente fazer uma prática e mostrar pro pessoal que nos assiste aí, vamos trabalhar a prática mais hoje em cima do diafragma, né? Poxa, bem legal. Vamos fazer então o diafragma. Vamos fazer uma prática que é aquele músculo que faz a interconexão entre a área abdominal e a área pulmonar, é o músculo principal respiratório. A galera que tá ligada no Trem Foco já assistiu vários vídeos aí do Trem Foco sobre isso. Já, eu adoro vídeos, porque é exatamente isso. O diafragma, ele corta a caixa torácica da região da cavidade abdominal, né? É a interface, né? Entre a região abdominal e a região pulmonar, a região toráxica. E esse músculo vai trabalhar no processo respiratório e a galera vai olhar os vídeos do Trem Foco pra ver bem como é que funciona aí. Ótimo. Mas tu vai nos mostrar uma técnica, não sei se o Caio com esse alien dele vai conseguir fazer, mas vamos tentar. E a Verônica vai nos mostrar uma técnica aí que hoje nós somos os teus alunos, né? Ah, muito legal. E tu vai nos mostrar aí como é que funciona, nós vamos aplicar aqui. Então tá, vamos fazer o seguinte, porque como o João falou, o diafragma, ele é o principal músculo da respiração. E como a nossa técnica é de respiração e postura, primeira coisa é a gente avaliar como que tá o diafragma de cada um, beleza? Então eu vou pedir pra vocês deitarem e aí o pessoal que tá em casa também pode fazer, né? Pode, é, fazer isso. Pode acompanhar junto, fazendo e olhando aqui o que a gente vai fazer. Vou pedir pra vocês levantarem a blusa, meninos, pra aparecer aí as pernas flexionadas, tá? Por favor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma avaliação do diafragma de cada um. Então, provavelmente aqui, né, com três pessoas diferentes, cada tônus vai ser diferente. E aí a gente vai avaliar se é bom ou é ruim quando o diafragma é duro, ou se é bom e é ruim quando ele é mais maleável, tá? Quando eu tô fazendo a avaliação nos meus alunos, eu gosto sempre de começar pela cúpula da esquerda, porque do lado direito, aqui tem o fígado. Então às vezes a gente vai acessar, a pessoa ela se assusta e já contrai, aí atrapalha eu avaliar. Então eu sempre começo aqui, ó, e vou só apalpando. Ó, o teu, ele é bem maleável, isso é bom, já falei, né, já dei a dica. Um diafragma maleável, ele é bom. Mas vocês estão vendo que o professor João toca relaxado. Ele não tá tensionando nada, ele tem que tá solto. Eu tô respirando normal. Respirando normal, a gente não precisa pedir nenhum tipo de respiração diferente. Eu consigo acessar tranquilamente o diafragma dele. João, se você continuar fazendo hipopressivo, ele vai ficar ainda mais maleável. Você vai conseguir fazer um vácuo cada vez mais profundo. A gente avalia ele de nota 0 até o 3. O 3 é quando é muito rígido e o 0 é aquele bem maleável. Eu daria o teu uma nota 1. Bom, então passei no teste. Bom, passou no teste. Tá legal. E eu mesmo posso me autoavaliar? Pode, passa lá com a mão. O pessoal em casa pode fazer assim. Eu fico respirando normal e palco essa região aqui. Isso, mais profundamente. Em todo o arco da costela. Porque o diafragma tá bem nessa região aqui. E aí você vai palpar dessa forma. É, eu não sinto resistência nenhuma. Nenhuma, né? Pro meu movimento, assim. E tem gente que quando a gente apalpa, é tão rígido o diafragma que ele responde com uma contração. Então eu aperto e o diafragma expulsa meu dedo. Como se estivesse se protegendo, sabe como? Sim. E aí se estiver rígido, eu vou ensinar como que a gente vai fazer a massagem. Então, ó, relaxado o abdômen. O ducais é um pouquinho mais rígido. Ó, tá vendo aqui na base, ele responde uma leve contração no ápice. Mas também, esse tônus, ó, a gente sente, eu quero que vocês vejam aqui, ó, pelo toque do meu dedo. Aqui é um pouquinho mais rígido. Aqui é um pouquinho mais maleável. Tá? Então, no caso aqui do cais, o que eu faria? Eu faria uma massagem aqui, ó. Nesse lado de cá. Desse jeito mesmo, bem simples, gente. É só isso aqui, ó. Isso já vai ajudar na liberação dessa fáscia do diafragma. E ele vai conseguir respirar melhor, porque quando a pessoa inspira, eu preciso que movimente a caixa torácica. Depois a gente pode até fazer uma tomadinha, vocês respirando, mostrando que a respiração não é aqui. A respiração é aqui. Então, vai preencher toda a caixa torácica e o abdômen vai ficar parado, tá? Então, no caso, o teu não faria a massagem, tá ok. No caso, eu faria só desse ladinho aqui, ó. Ele já liberou. Já tá bem mais molinho. É bem simples. É o ar, né? Até que não se manifestou agora. Ó, de novo, a costela tá aqui e a gente vai apalpar por dentro. Ó, aqui a gente já encontra um diafragma. Você sente a resistência? Bem mais rígido. Depois eu quero que vocês toquem, ó. Bem mais rígido. Mas ainda não é considerado um grau 3. Aperta. E esse lado é um pouquinho mais... É, comparando quando eu fiz a palpação em mim, eu sinto bem, aqui nessa região aqui, bem mais resistência. E vejo a cúpula da direita como ela é mais rígida. Aham, aham. Bem perceptível. E isso pode acontecer. Pode acontecer assim, ó. De ser mais rígido no ápice do que na base. Ou essa cúpula mais que a outra, entendeu? Pode apresentar uma hipertonicidade de qualquer forma. Mas, no caso do dele, o da direita é mais rígido. Então, como que eu faria? A massagem nesse sentido, ó. Dói? Não, né? Mas, ó, eu passo a mão e eu não sinto nódulozinhos. Tá bem tranquilo. Até o final, ó. Pressiono por dentro. Com essa massagem, tu consegue perceber nódulos, caso existam, eles conseguem identificar. Fica como se fossem umas bolhazinhas de ar que fica entre a face e o músculo, né? E a gente vai trabalhando essa liberação miofacial. Então, a gente pode fazer tanto nesse sentido, como no sentido de pressão. Eu vou lá, pressiono. Esse a gente sente um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais confortável. Aham, isso. E solto. Isso não causa dor, não causa cócega, nada. Eu pressiono e do outro lado a mesma coisa. Pressiono e volto. E não precisa fazer isso, ah, um grande tempo. É isso que a gente fez aqui, todos os dias um pouquinho, e treinar a respiração. No caso dele, o que eu faria? Colocaria a mão aqui do lado e observaria o padrão respiratório. Então, você vai puxar lá pelo nariz. Pode puxar. E soltar pela boca. Lá na aula hoje de manhã, já era esse padrão? Ou você sentia que vinha para o abdômen? Já era mais um padrão. É. Então, é um padrão legal. Preenchendo a caixa torácica. A maioria das pessoas vai inspirar e vai inflar o abdômen. E isso não é legal. A gente precisa de tônus aqui. Então, e outra. O diafragma é o principal músculo da respiração. Eu não entendo por que vai jogar o reto abdominal para frente, né? O diafragma, quando inspira, ele desce. Então, a costela abre. E quando solta o ar, ele sobe. Solta. O que eu observo aqui? Ele tem mais movimento frontal do que lateral. Porque o diafragma ainda está rígido. Quando ele liberar bem, ele vai fazer essa amplitude da caixa torácica. Gente, isso aqui para um atleta é ótimo. Porque aumenta a capacidade pulmonar, né? Vamos ver o seu? O que eu preciso fazer aqui? Só respirar. Porque eu quero ver se a sua costela, ela vai ter uma maior mobilidade. Respira. E solta. Respira. Então, ele vem um pouco para cá e um pouquinho para o abdômen. Dá para pegar bem aí? Já é diferente, é um outro padrão. João, faça mais consciente, tentando encher de ar aqui. Tórax. Tórax. Joga esse ar lá para cima. Agora eu consigo ver um pouco mais de movimentação de externo. E a costela movimentando. Isso. Bem pouco você pega pelo abdômen. Vamos ver o seu, Kais? Solta o ar. Isso. Inspira. Olha, tem uma movimentação completa. Lateral e frontal. E bem... Quase nada de abdômen. Olha, teu alien está... Está bem legal. Você treinou, né? E olha outra coisa legal aqui, ó. Ele fez uma... Deu uma gargalhada e o abdômen dele veio para dentro. Na verdade, quando a gente expressa... Faça duas tosses, só para a gente ver. Ó, o abdômen dele não mexe. Se eu pego uma mulher, por exemplo, deito ela aqui e peço para ela tossir, o abdômen dela vai vir bastante para fora. É muito engraçado, porque a gente tem essa base, né, do assoalho pélvico e infraabdominal mais frágil. E o de vocês é negativo mesmo, né? Tosse, o abdômen não mexe. É sinal que o abdominal é competente, que ele não vai para fora. Ó. Show. Aí, ó. Não é só braço que essa criança treina, então. Não é só peito. Não é só peito. É isso aí. Tivemos uma aula hoje com a professora Verônica aqui, né? Ai, delícia. Foi de bola. E o teu alho não se manifestou, Caio. Se comportou. Se comportou bem. Fazer engaixão. Negociou o que com ele aí? Pô, não incomoda hoje aqui. Negociou o bolo com ele. Mas, Verônica, legal. Mas na próxima videoaula, nós vamos fazer uma técnica do vácuo, é isso? Aí, vamos mostrar para a galera também. Vamos ganhar, mas eu quero passar o passo a passo direitinho. Para vocês tentarem fazer a sucção. Para não ter erro, né, de falar, olha, ela veio aqui, falou da barriga negativa. E vai só, ficou pegando no diafragma. Não, nós vamos fazer bem certinho. Próxima aula, então. Beleza, esse aqui é tipo um diagnóstico inicial, assim, para conhecer o diafragma da galera e ver como é que está. Na verdade, a gente deveria fazer isso com todos os nossos alunos, mesmo que não for para ensinar o vácuo. Só para ensinar a respirar certo, né? Seria o ideal. Legal, legal. Legal, né, gurizada? Show de bola. Aprendendo, viver ali aprendendo. Pessoal, próxima videoaula, então, imperdível. Isso aí. Totalmente imperdível. Porque aí nós vamos fazer a técnica do vácuo. Aí a gente vai fechar a complexo. Passo a passo. Nossa, está entregue aí toda a informação, né? Vamos ver se a gente passa nesse lado. É, agora o próximo estágio, ele é um taco mais em cima, né? Na avaliação, passou. Olha aí. Valeu, galera. Obrigadão, um abraço. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma